O que aconteceu hoje aqui nesse lançamento é mágico. Nós não temos como descrever, porque a energia das estaladeiras de cima protegeu a todos e foi um momento mágico onde a cultura popular e a cultura de Alapiraca se sobressaiu como deve realmente acontecer. Isso é muito bom, porque mãos da editora da Universidade Estadual de Alagoas, da Ednél, fomos felizes por resgatar a cultura e a literatura local. Então isso é muito importante para nós, essa missão que assumimos de registrar o conhecimento e de propagar a cultura para todo o estado de Alagoas. E como estamos sediados em Alapiraca, nós precisamos começar por Alapiraca. Então isso é um sonho muito grande que realmente, graças a Deus, agora foi realizado. Hoje aqui nós tivemos três importantes obras. Alapiraca Através dos Tempos, que é um grande clássico para a história de Alapiraca. As Cantigas das Estaladeiras de Furno, obra importantíssima de poesia popular. Também, genuinamente, alapiraquense, sobre a tutela e a responsabilidade do professor Zezito Ferdes, que reuniu esse material, que topou tudo isso. E também o Guia da Gastronomia Popular Alagoana, que é o livro-gato jornalista Nidirins, e reúne toda a gênese alagoana através da culinária. É muito bom estar em Alapiraca para lançar a minha terceira edição do livro da Gastronomia Popular Alagoana. Com o apoio do governo e do Estado, consegui criar mais livros e fazer o lançamento aqui em Alapiraca. E para mim, é um polo turístico, gastronômico. As pessoas têm que viajar até essa cidade de Belagrete para conhecer todos os seus sabores. Desde o roteiro, a comidas elaboradas pelos chefes aqui da cidade. Em breve, eu espero voltar para um festival gastronômico aqui em Alapiraca. Então, eu tenho que dizer que essa cidade de Belagrete tem muito sabor para a gente conhecer. Vem comigo! Vem comigo! E a mãe peguei, a mãe peguei, a minha mãe A minha namorada, com ela que eu não vê E quem me deram ver, essa boca prende um mar E quem me deram ver, essa boca prende um mar E quem me deram ver, se eu não vê